O que é que? Tá enxado? Eu avisei ele que tá com o cabelo Aí faz mais um meio pra mim Deixa eu ficar mais lá Vamos lá pra você Um go�� Obrigado O que? Dai do geral Se acertarem o negir um pequeno Vou ficar turco Que brightly Que jedem reagirnung por favor Aplausos 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 Ei, ei, ei Vai ter perna Certo, certo Vai lá Pode deixar mais aqui Tira lá Vai tirar um aqui Tá bom, tá bom Ui Vai lá Oi Vem sair Edith Vem sair Edith Tá não, tá não É nóis Romania Compara ty Vem sair Edith Vai lá Vem sair Isso, car duy Vem aqui Vai lá, vai lá, vai lá O que vai faltar? Lá, sai! Lá, sai! Não! Isso, isso. Saiu ou não vai ser na loja? Não, não vai ser na loja do meu. Não, não vai ser na loja do meu. Pô, eu tô atrás de você, velho. Pô, eu achei que você não tá doido cara. A gente tá aqui... Um dia. Um dia. Não! Não, não! 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 Bantou num quadrado, num chope pés e saiu. Ó, ó, tá que vindo aqui, ó, ó! Tá salindo! Ó, Bertinho, ó, Bertinho! Pega! Não, não! Pega! De novo. Nó, não! Ah, oi, oi! Tá, oi! A gente vai ficar Onde ele vai ficar Vai Júlio Saiu uma aí, ai Saiu Saiu Vai Vai Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Lay Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Vida Júlio Desse v race Poneira Vai em silêncio! Calma! Valeu! Isso aí! Vai em silêncio! Calma! Vai em silêncio! Calma! 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 Olha já Júlia! Vem! Vem! Calma! 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 Vai! Vai! Obrigado! Boa, Júlia! Então, vamos para um lado só! Vai passar! Vai! Vai! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Sozinho! Tio! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Ei! Ei! Vem! Vem! Vamos, Júlia! Vem! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tem dois aí, Júlia! Vai, Júlia! Vem lá! Palma! Palma! Ó! Vem lá! Vem aí! Vai, Júlia! Ai! 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 Tá bom! Não tá bom, não! Não, não, calma! Eu tô sozinho! Eu tô sozinho! Mas aí, como é que você ficou? Onde você ficou? E se faz de novo? Pera lá, Gilberto! Ele correu lá, né? Vem aqui! Adrião, Adrião! Vem aqui você for, né? Não, calma! Fale, legal! Tá bom, tá bom! Prazer prazer! Quero que você mexe! Reco, vai! Vem aqui! Fale, vem aqui! É, vem aqui! Tente a te achcro! Tente a te achudo! Tente a te achudo! . 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